Boa tarde, pessoal do YouTube. A paz de Jesus com todos vocês. Hoje eu estou aqui para mostrar as minhas plantas, depois de uma semana que eu passei fora. E eu cheguei aqui, elas estavam bem sofridinhas. Tinha uma pessoa tomando conta, mas nunca é como o dono. Então, eu já cuidei delas e elas estão aqui bem, tudo viçosa, tudo verdinha. No outro vídeo, quando eu mostrava essa plantinha aqui, eu chamava ela de isamiocuca, mas é fitônia. E eu sei demais que é fitônia, mas eu encasquetei isamiocuca, isamiocuca, não conseguia me lembrar. Não sei o que era que estava acontecendo comigo. E aqui eu quero mostrar as minhas plantinhas pendentes. Elas estão lindas, bem viçosas, bem verdinhas, olha como elas estão descendo. Aqui, estão muito bonitas. Tem que afastar, senão não dá para ver o tamanho que ela está. Aqui, olha só. Então, elas estão lindas, daqui a pouco estão chegando no chão. Tem outros aqui de aspargo. Aspargo alfinete. Aqui tem dólar. Tem bastante dólar aqui em casa. O aspargo. Aqui é dinheiro em penca. Aqui é uma mistura de dois tipos de dinheiro. De dinheiro em penca. Aqui são os lírios que eu mostrei da outra vez, que não estava com um lírio amarelo. E hoje eu vou plantar essa flor, onze horas. Onze horas é a portulaca, muito conhecida aqui no Nordeste e no Brasil inteiro. De todo lugar que eu fui, eu vi essa planta lá. Mas antes, eu quero mostrar outras que eu trouxe de Campinha Grande. Eu já plantei. Estão todas aqui, aqui embaixo. Quando elas estiverem pegadas, eu vou mostrar. Porque agora elas estão buchinhas ainda. Vou mostrar essas aqui, que já estão aqui, bem verdes. Fiz aqui uma forração com lambari roxo. E ele está bem viçoso. E como ele está na sombra, ele não está roxo. Ele ficou verde. Deixa eu mostrar aqui. Essa outra parte aqui. Das plantas que, como elas estão debaixo de um sombrito. Eu encontrei todas verdinhas lindas. Olha o pezinho de mirro. Como está bonito. Essa daqui, já mostrei. Um mini caladio. Essa eu comprei agora. Está cheia de flores. Vou fazer um vídeo só com ela. Essa daqui também já é velha. Mas está soltando flores. E os protos, que estão bem bonitos aqui. Esse coleus. Amora. E esse. Não sei porquê, mas toda planta minha aqui é roxa. Ficou verde agora, nesse período. Que está aqui na sombra também. E esses evônimos. Eu plantei. Já estão pegados. Pegados. Essa. Azulzinha. Também. Manjericão. Folha de alface. Está bem. Quase no ponto já. Para tirar e colocar nas. Nos potinhos. Esse daqui. Amor perfeito. Eu acho que amor perfeito. É boca de leão. Eu sei que eu sempre plantava. E ele nunca nascia. Dessa vez. Nasceram todos. Estão todos bonitos. Olha como estão essas bandejas. Essa daqui. Eu já vou. Comprar os vasinhos. Para fazer as mudas. E esse outro é dinheiro em penca. Que está se espalhando. As ameocuca. A vitônia também bonita. E agora eu comprei essa hortência. Ela está aqui. Acostumando com o lugar. Para poder escolher o canto dela. Aqui tem bastante. Plantinhas para eu. Fazer os vídeos. A roxinha. Meu pé de. Arruda. Que está cheio de. De fungos. Mas eu vou tratar daí. Dele. Aqui tem. As rosas do deserto. Os abacaxi. As espécies de abacaxi. Pimenta. Cheia de pimenta. Tem tomate. Já.